Olá, tudo bem com você? Está no ar, nesta terça-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. E o Estrelão acaba de fechar o seu elenco. O presidente Neto Alencar anunciou que hoje e amanhã estarão chegando mais cinco reforços. Nesse pacote virão o Dodô que vestiu a camisa do Moidá, do Independência e exatamente o Djalma que vestiu a camisa do Pai Sandu e do Remo. Veja aí o que fala o presidente. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, bancada do Esporta TV 5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Verágua, Ipe Imobiliária, Araçu, Pesce, SESC, SEMEF, Centro Médico da Família e Pizza Crec, 45 sabores. O presidente Neto Alencar está no CT do Estrelão e aqui o time treina, trabalha para as competições 2024. Enquanto isso, o presidente Neto Alencar está agindo no mercado e anuncia novidades para reforçar o elenco, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Chico, e os amigos aí do blog. Então, Chico, realmente a gente está aí, está trazendo aí amanhã, chega o nosso, os nossos cinco jogadores que faltam para fechar o nosso panteão aí para 2024. Presidente, poderia antecipar os nomes desses jogadores? Então, Chico, está vindo amanhã, está chegando amanhã o Robert, que é um centroavante, né, de área. Está vindo aí o Dodô, que é ex-umaitá, né, extremo e meio de campo também. Está vindo o Tony, que é extremo também, pelo lado esquerdo, né. E está vindo, retornando o Saulo, né, que é daqui, né, né, já jogou aqui e está retornando para o Rio Branco. Então, são, e o volante também, o Djalma, né, que vem do Pará, jogou no Remo, jogou no Paissandu e está chegando também amanhã, aqui na terça-feira. Tem mais o Robert? É, o Robert é o centroavante. O centroavante. É, é o que está chegando amanhã também, vem do centroavante, teve fora do país também, tem uma carreira aí, é, bem rodada o Robert. Presidente, com o Dodô, que jogou no Maitá, o Djalma, que vestiu a camisa do Remo, do Paissandu, e mais os outros três, aí você fecha o elenco, não? Isso, a gente fechou o elenco, Chico, já com 26 atletas, e aí, agora está faltando um goleiro, né, que a gente está esperando definir alguma coisa da referente à base, e o Ricardo vai subir, né, e vai compor o elenco do profissional, mas a gente ainda está atrás de um segundo goleiro. Carnaval. Vão ser liberados os jogadores? Ou não é momento de pensar nisso? Eu acho que pode ser o momento, qualquer momento é momento aqui, não tem isso não. Eu acho que, assim, Chico, para os nossos objetivos, para o que a gente quer durante o ano, eu acredito que não é bom o Carnaval, né, se a gente não vai liberar ninguém para o Carnaval. Mas eu acho, assim, se o cara estiver de folga e não confundir a folga, né, com a farra, eu acredito que ele pode ir lá no Carnaval, dar uma olhadinha, e voltar para dormir, acordar cedo, porque no outro dia tem treino, e os nossos objetivos são maiores. Obrigado, boa sorte, presidente. De nada, Chico, obrigado. Depois da palavra do presidente, você vai conhecer agora os jogadores que estão chegando hoje e amanhã. Tony, 24 anos, ponta, joga na esquerda, joga na direita, vestiu a camisa do Cascavel do Paraná e do Nacional do Paraná. Zagueirão Saulo, vestiu a camisa do Rio Branco em 2023, também já foi contratado, tem 24 anos. Dodô, 30 anos, extremo, vestiu a camisa do Macaé do Rio, Campos do Rio, Uma Itá do Acre, Goitacaz do Rio e Independência. Experiente volante de Jauma, 31 anos, jogou pelo Paissandu, Asa de Alagoas, Remo, Tuna e Barretos São Paulo. também está chegando para o Estrelão. Robert Ribeiro, nove de origem, Capixaba, jogou no Madureira do Rio, Resende do Rio, Guarani de Campinas, com passagem pela Itália, Líbano, Albânia, Índia, Marrocos e Arábia Saudita. O atacante Robert Ribeiro tem 31 anos. Então, assim, o Rio Branco fecha o seu elenco para Copa Verde, Campeonagem Estadual e Copa do Brasil. Série D!